Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Auxílio dos cristãos Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes És fonte de amor Mãe dos pobres e deficientes Mãe de todas as crianças Nossa Senhora de Lourdes Mãe de todas as nações Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Mãe da Santa Igreja Amiga dos solitários Com o corpo dos que choram Nossa Senhora de Lourdes Abrindo-nos, abrigo dos sem teto Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Guia dos viajantes Força dos fracos, refúgio dos pecadores Nossa Senhora de Lourdes Com o corpo dos sobredores Com o corpo dos sobredores Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós, rogai por nós Ó Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Lourdes Virgem imaculada Escolha este Bernadete Como mensageira Nossa Senhora de Lourdes Com o corpo dos peregrinos Rogai por nós, rogai por nós